Aqui a gravação, vocês vão pegando a apostila aí. Ok, pessoal, bom dia a todos, tá? É a apostila, página 67, nós vamos realizar a correção ali da atividade 5 e 6, que ficou da aula anterior, tá? A perguntinha número 5 dizia assim, o que acontece com as demais informações noticiadas quando uma delas se contrapôs às demais, né? Como podemos, portanto, interpretar o que é noticiado? Quem respondeu essa atividade aí? Gostaria de falar. Para explicar ali, né? O que é o contrapôs lá, tá? Quer dizer que as demais informações... Vou colocar no chat para vocês, tudo bem? As demais informações noticiadas ficam sem crédito. Obrigado. 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 Ok, Emily, obrigada, tá? A prof já leu o seu recadinho aqui, no privado. Tudo bem. Pode dizer que está tudo bem. As demais informações noticiadas ficam sem crédito. Logo, podemos entender que o tempo não é de boas. Perspectiva. 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 É que o desemprego não diminuiu. Então, essa daí é a questão número 5. Número 6. Qual é a crítica contida na charge? E como ela é constituída, né? Espera, a gente... Oi? Oi, oi, Leandro. A gente está copiando, hein? Sim, sim. A gente está copiando, hein? Tá, a prof vai só explicando. A número 6. Então, há uma crítica lá, né? Na charge. Sim, tem uma crítica, né? A crítica é a informação que é veiculada pela televisão. Mostrando que a diferença entre a realidade e o que é noticiado, né? Eu vou só digitando aqui, Iliana, que é longo. Aí, quando vocês terminarem de copiar essa, a prof envia, tá? 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 Caminaram, né? Caminaram, né? Caminaram, né? Caminaram, né? Caminaram, né? Quando na tela da televisão aparece lá o sol, né? O dia de sol e lá fora tá aquele dia chuvoso, ok? Você gostou, Luiz? Bom dia pra você, tá? Então, terminem aí, que daí a prof vai dar sequência. Assim que terminando, vão colocando ok aí, pra gente poder dar sequência, ok? E aí 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 Meninos, a... A nossa avaliação, né? A nossa avaliação, né? Ela tá prevista pra semana que vem, né? Dia 13 e a semana que vem. Sim, né? Então, mas... Então, mas... Oi? Tá, prof. Que é 13 no domingo. Ah, é? Então, então deve ser na segunda, 14. E... Mas o que a prof quer dizer pra vocês é assim, ó Não se preocupem se... Eu já fiz as avaliações, tá tudo ok. Não se preocupem com relação à apostila, né? A prof, a gente não terminou a apostila, né? Então, não se desesperem, tá bom? É... A gente vai... Quando retornar as aulas, a gente vai continuar a apostila normal, trabalhando ela tranquilamente, tá? É... A avaliação, ela é feita em cima de... Interpretação de textos, tá? Muita leitura e interpretação de texto. E também aquelas orações subordinadas lá que a prof explicou, da explicativa, da aula passada, lembra? Adversativa, né? Aditiva, tá ok? Então, é isso daí. Concordância nominal, concordância verbal, tá? Então, não tem nada assim de desespero. Tá? É bom, sim, vocês relerem a apostila, verificar se tá tudo respondidinho, tá? Nesse sentido aí é importante. E muita atenção, né? Leitura é leitura. Você tem que ler mais que uma vez. Ok? Terminando aí, vocês já me avisam. Tô só aguardando vocês. E aí E aí Obrigado. 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 Ok, Leana e Dignes já terminou. Quem mais já terminou? E as Dignes que não conseguem entrar na aula, pedi para ela reiniciar lá. Obrigado. 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 Tudo bem, pessoal? Terminaram? Tainá. Tainá. Ok, então, hoje é dia 6. Já, já vou fazer a chamada. Beleza. Enquanto isso, vamos dar sequência lá, né? Nós vamos dar sequência no texto, lá na página 67, onde diz assim, ó. A Yasmin não consegue entrar de jeito nenhum, né, Yasmin? Tá, não tem como eu te ajudar, Yasmin. Já desligou e já reiniciou o seu computador, né? Depois eu assisti a aula gravada, tá? Alguém responde lá para a Yasmin, ou então vão colocando as respostas para ela, meninos, tá? Quem puder aí, lá no privado dela, no celular, tá? Página 67, nós temos o seguinte texto. O dia 1º de maio é o dia internacional do trabalho, comemorado pela maioria dos países do mundo. Essa data é destinada a homenagear os trabalhadores, mas também a refletir sobre a condição dos empregos, os direitos e os benefícios que os cidadãos trabalhadores possuem ou deveriam possuir, tá? Então, crônica do dia do trabalhador. Temos uma crônica aí. Quem gostaria de ler? Quem gostaria de ler? Pode abrir o microfone e ler para mim, por favor. Aí, a Amanda mandou para você, Yasmin. E aí, a Amanda mandou para você, Yasmin. E aí, a Amanda mandou para você, Yasmin. O microfone da Divni está estragado. Quem pode ler? Ah, eu leio logo. Já que o meu filho está estragado. É, pessoal aí... Não quer participar. Está todo mundo meio dormindo, né? O microfone da Júlia Souza também não funciona. Vai lá, Tainá. Lê com a pronta, por favor. Crônica do dia do trabalhador. Era bem cedo e eu tinha acabado de cruzar a rua Fiuma. No carmo atrasado, para um compromisso. Quando o senhor, de cerca de 50 anos, me interceptou. Arô. No caminho, ele parecia bem mais atrasado que eu. Por favor, onde é a rua Senhora dos Graças? Eu não fazia ideia. Ele me mostrou um papelzinho todo amassado, onde tinha escrito Piauí com Senhora das Graças. Em cuidadosa letra, de forma, o que primeiro me chamou a atenção foi o nome errado da rua. Afinal, a Piauí fica lá embaixo. Muitos quaterões depois. Essa é a rua Fiuma. E um. Expliquei. Ele assinou a cabeça, compreendendo a diferença. Abri o celular e o Google Mapa para ver uma altura da Piauí. Reencontrava com a Senhora das Graças. Busquei por Piauí e fui arrastando a rua com o dedo na Piauí. Continua, Piauí? Estava com pressa. Estava com pressa, claramente, e ia parar uma vaga de trabalho no local indicado, no papelzinho. E estava longe, muito longe de lá. Foi só ali que tive o ensino de buscar pela Rua Senhora das Graças no Google Mapa. E descobri que ela estava a dois quarteirões de distância, cortando a Pium. O erro estava na palavra que ele escreveu, no papelzinho, e não na informação, nem muito menos no ponto de ônibus, onde ele desceu. Cris burro, era o sono, juro que não levei nem um minuto para descobrir o engano. Por isso fui atrás do moço, para desfazer a confusão. Crente que ele ainda estaria dobrando a esquina, corri, mas ao chegar lá, esbaforizar, não o vi. Em nenhum lugar tinha voado, puro abaixo, na esperança de chegar a tempo, ao lugar impreciso, que eu li de cara, eu li de cara. Lá embaixo, na Rua Pium, vi um pontinho de gente com a bolsa atiracola. Berrei bem alto. Moço! Ele me ouviu e se virou. Fui descendo, mas gritando. Está perto, vi o sorriso dele se abrir à distância. Quando o alcancei sem fogo, expliquei. Era na Pium mesmo, é logo ali, naquele sinal. Ele se transformou na própria definição do alívio. Obrigada, graças a Deus. As duas expressões saíram juntas da mesma boca. Os olhos brilhavam na esperança e de alegria. Voltei pelo meu caminho também alegre por ter me corrigido a tempo e pensando que ele chegue a tempo para o trabalho. Que eu consigo o trabalho e também. Nunca mais me esquecerei onde fica a Rua Senhora das Graças. Era o direito do trabalhador. O que fez a narradora personagem acreditar que o senhor que lhe pediu uma informação estava preocupado, né? Procurando uma vaga de emprego no local a que deveria chegar, tá? O que fez ela pensar que ele queria uma vaga de emprego? A Tainá leu essa parte do texto lá, né? Na leitura dela. Vocês conseguiram identificar? Ela disse pelo desespero dele. Isso. Lá quando ele fala assim, olhar urgente, né? Então, copiem aquela parte lá do texto, ó. Olhar urgente, apressa, a bolsa tirar colo com indícios de que ele deveria estar indo a uma empresa para concorrer a uma vaga de emprego. Ok? Precisa colocar no chat ou vocês vão pegar lá no texto? O que vocês preferem? Coloca, Prô. Número 1, tá? Tchau. Obrigado. 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 Estou terminando lá, tá? Ok, pessoal? Professor, a senhora acabou de postar a continuação? Sim, aham. Continue mandando as respostas lá para Yasmin, tá? Quem puder. Então, olha só. Ela percebe-se, né, que ele está atrás da urgência dele, né? Por causa do olhar urgente, a pressa, a bolsa tirar colo, indícios de que ele deveria estar indo a uma empresa, né? Concorrer a uma vaga de emprego. Ela supõe isso pelo conhecimento de mundo, né? E de sociedade, onde as pessoas estão sempre em busca de um trabalho, tá? E ainda hoje, no mercado de trabalho, nós sabemos quanto que as vagas, elas são limitadas, né? E as pessoas têm pressa em participar dessa concorrência, né? Em estar indo, não se atrasando, manter os seus trabalhos. Principalmente agora, em época de pandemia, a gente sabe o quanto que... Que isso é sério, né? Quantas famílias perderam o emprego, né? No mundo inteiro, tá? Então, é preciso dar importância e valor ao trabalho. Não importa se o trabalho é pequeno, tá? Até vocês mesmos que fazem pequenos trabalhos em casa, né? Ajudando os pais. Isso também é trabalho, né? E tem que ser feito com todo o cuidado, feito com... Bem feito, né? Aproveitar a oportunidade de crescer e aprender. É isso que os filhos têm que ter em mente, né? Porque um dia, nós, pais, não vamos estar mais aqui. E é vocês que vão dar continuidade, né? Então, é preciso que vocês saibam esse trabalho. A página 69. Eu tenho um lema que eu sempre falo para o meu filho assim. Se é para fazer mal feito, melhor nem fazer, né? Então, assim, espera a hora que você estiver bem, que aí você vai e faz... Já para crescer assim. A questão número 2 pergunta assim. Há um contraste entre o modo como foi feita a anotação do emprego e o recurso utilizado pela narradora personagem para procurar a informação e ajudar o homem. Em que consiste esse contraste, tá? O homem, ele usou o quê para poder localizar o emprego? Ele tinha o quê na mão dele? Quem lembra aí da história que a Tainá leu? Fala aí para mim. É, tipo, aqueles mapas, é, GPS, como é que fala? Ah, ele tinha um mapa? Não é mapa. Não, ele só tinha um... É um... Eu não sei o quê. Ele só tinha um endereço do local. Isso. Ele tinha só um papelzinho amassado, né? Com o endereço. Agora, o que a moça usou, a narradora personagem usou para ajudar ele? Aí sim é o que a Iliana está colocando. Ela usou a tecnologia, né? O aplicativo do Google Maps. Tá bom? É, é isso que eu ia falar. Isso que aconteceu, tá? Então, coloquem lá o que que ele tinha. Ele só tinha o papelzinho amassado. Por fazer essa pergunta, ela é meio estranha, né? Porque ela está falando em que consiste esse contraste, tipo, estranho, né? É, o contraste, Iliana, é a diferença, tá? Que nem ali, ó, o Luiz colocou. O contraste está entre o Google Maps, que é uma tecnologia, e o papelzinho amassado dele, tá? Então, ó, o Luiz colocou o Google Maps e o papel com amassado, amassado com a anotação do endereço, tá? Complementando a resposta do Luiz lá. Então, o contraste é o que se opõe. É como se eu falasse assim, qual é o contraste entre o preto? O contraste do preto é o quê? É o branco, é o contrário. Número 3, que mal entendido houve entre os nomes parecidos das ruas, tá? Qual foi o mal entendido lá que havia lá das ruas, né? É uma questão de linguística aí. O que vocês identificaram aí? A maneira que ele escreveu, que ele não acentuou. É, havia duas ruas próximas, né? É, a maneira que ele escreveu lá, com um nome parecido. Uma rua chamava Pium e a outra era Piauí, né? Então, ele não escreveu de maneira correta. Estou colocando lá para vocês. 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 Ok? Número 4. Podemos ir em frente? Obrigada. Obrigada. Número 4. Em um texto literário, há alguns recursos expressivos que podem ser explorados. Um deles são os nomes que indicam mais de um significado. A expressão senhora das graças poderia remeter a que ideia além de um nome da rua? Quando alguém fala senhora das graças, o que vocês pensam? O que vem à cabeça de vocês? Uma senhora de idade que se chama Graça. O que mais? Um bairro do Peixoto. Muito bem. Vai lá, podem ir. Depois eu vou falar o que a autora quis dizer aí. Então, quando você está escrevendo um texto literário, acontece isso, né? De você usar palavras que podem ter mais que um significado. Foi o caso que ele usou aí, a expressão senhora das graças. Quando fala senhora das graças, a gente lembra o que? Lembra da religião, né? Remete à religiosidade, tá? Porque existe uma... Indica uma entidade, né? A religiosidade que indica uma entidade, né? Que, de acordo com essa religião, ela realiza graças, né? É uma santa católica que eu sei. Isso mesmo. Ok? É isso aí. Mas aquilo que você colocou, Tainata, não está errado também, não. Só que não é essa a resposta. Mas quando fala assim, né? A senhora das graças. Sim, pode estar se referindo a uma senhora de idade chamada Graça, né? A gente conhece tanta gente que chama Graça. A mesma coisa o Luiz, né? Então, se essa autora, personagem conhecesse Peixoto, ela podia estar se referindo a esse bairro. Não é verdade? Mas nesse caso aí, ela está se referindo a... Da esse entender, tá bom? E esse nome, ele é adequado, né? Daí ele pergunta lá. É adequado isso daí? Sim, porque o homem estava em busca de quem? Em busca do emprego, ele estava em busca de uma graça, né? De um milagre, tá bom? Vou colocar lá. Ok, pessoal? Ah, questão número 5. Analisando o contexto, a palavra estrangeira, insight, né? Significa o quê? O que significa insight? Calma, prof. Hoje é segunda-feira, gente. Vamos apertar o acelerador aí. Vou fazer a chamada, então, para dar uma... Para subir a ladeira, tá? Para vocês subirem a ladeira. Respondam às 5 e às 6 para mim. Amanda. Estão respondendo lá no chat para mim quem está presente. Ana Beatriz. Arthur. Divni. Olha lá, turminha. Vamos respondendo aí. Divni. Felipe. Gabriel Bagnara. Gabriel Cortez. Emily. Ian. Iliana. Isa Dora. Júlia Maria. Júlia Maria. Júlia Souza. Júlia Maria não está hoje, galera? Júlia Maria. Tauana. Lucas Toledo. Luiz Gustavo. Tainá. A Júlia está, né? Júlia, olha, já tinha colocado a pauta aqui, Júlia. Deixa eu corrigir você aqui, Júlia. A Júlia Souza já tinha visto. A outra Júlia. Thomas. Thomas não está. E o Elton. Yasmin. Tá, só confirmando quem não está. Cauana. Thomas. Gabriel Cortez. E Arthur. E eu não vi a... Ok? Tá certo a minha chamada? Então, tá bom. Às vezes, se acontecer, gente, da Profi... Na hora que digita no celular lá, mandar para os pais e faltar algum de vocês, é só me dar um chãozinho de orelha que a Profi corrige, tá? Esses dias aconteceu. E não fiquem bravos, tá bom? Então, se vocês visualizassem aqui um pouquinho do espaço da Profi, vocês iam entender como que está. Eu estou só visualizando da minha mãe, dela ainda é pior. É. Quem é que acompanha? A sua mãe acompanha aquele blog do Diogo... O blog não. Aquela página do Diogo Almeida? Acho que acompanha. Acho que acompanha. Porque eu vejo ela direto no vídeo. É o retrato da nossa vida, né? É verdade. Ó, alguém dá um help ali para a Divni. Ela está precisando ganhar uma graça, né, Divni? Depois a gente vai retribuir com o Cuscuz, tá? Aquele Cuscuz da mãe dela. Eu nunca esqueci. Eu esqueci. Vai chegar no final do ano, Divni. Eu vou estar lembrando, tá? É. A Divni quer a resposta da 5. A gente nem respondeu ainda, né? Pessoal, qual foi a resposta lá que vocês colocaram na 5? Essa daí é muito fácil, Divni. O que é insight? Hum? Eu fiquei em dúvida. Porque eu procurei no Google. No Google deu outra informação. Mas não tem nenhuma parecida. Tá. Mas quando alguém fala assim... Ah, Tainá, acabei de ter um insight. Quer dizer que você teve o quê? Eu pensei em ideia. Isso. Perfeito. Isso mesmo, Amanda. Muito bem. Você teve uma ideia repentina, né? Deu a luz ali, ó. Clique, né? Às vezes o professor está lá pedindo para vocês fazerem um trabalho, assim, assim, né? Eu lembro da Feira de Ciência no passado. E aí você ficava discutindo, 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 né? Até que, de repente, tinha um insight, né? A hora que dava um insight, aí o trabalho andava. Todo mundo se entendia, né? Você fica assim toda hora, Tainá. Eu também, tá? Sábado e domingo, vou contar uma coisinha aqui, vou fazer um parênteses aqui para vocês relaxarem. Sábado eu passei metade da tarde, né? Assim, ou melhor, a tarde toda tentando descobrir uma forma de fazer aquela avaliação de vocês, né? Porque o programa que a gente vai usar, ele não permite edição, sabe? Então, daí eu queria colocar uma palavra destacada, um negrito, uma coisa para ajudar a vida de vocês também, né? E daí, ele não permite, não permite, não permite, né? Aí eu falei com o nosso poderoso chefão lá, que dá TI, né? O professor Tiago, para me ajudar, daí ele foi e me mandou um vídeo. Nossa, muito difícil, sabe? Assim, o processo que era para editar lá dentro, complicadíssimo. Aí, eu fui dormir sábado à noite bem entristecida, né? Com aquilo lá que eu não tinha conseguido resolver. Aí, conversando com o meu esposo, que também entende de TI, ele pegou e me deu uma dica super básica, tá? Aí, no domingo de manhã, eu acordei muito cedo e peguei e fui seguir a dica dele. Perfeito, ficou maravilhoso, as provas ficaram lindas, tudo certinho, negrito, destacado, né? Então, deu o quê? Ó, um insight, né? Às vezes, é legal você conversar com outra pessoa, trocar ideia, né? Ou assistir alguma coisa, que aquilo vai te dando insights, tá bom? Quando você vai produzir uma redação, né? Quando vai fazer um trabalho, tudo isso colabora. A questão número seis, Laura. O trecho, entre aspas, Cris Burra, refere-se a quê? Tá? Refere-se a quê? E quem respondeu, por favor? É um pensamento da narradora personagem para si mesma? Exatamente, né? Ela tá se referindo a ela mesma, tá? Ela tá querendo dizer que ela era a Cris, né? A Cris Burra, né? Ou Cris Burra, né? Tipo assim, ela não tá... Ela não conseguia ver que ela... Não tava conseguindo interpretar, né? A escrita do homem, né? Às vezes, a gente se expressa assim, não é? Se referindo a nós mesmos. Não é adequado, tá? A gente fazer isso. Mas eu sei que, às vezes, a gente mesmo fala isso. Tá bom? A minha mãe fala bem assim pra mim. Você não é burro. Você é apenas desprovida de inteligência, porque você não procura a informação certa. É. E... É assim, Tainá. Essa resposta da sua mãe é muito longa. Dá muito trabalho de responder. Eu acho que ela é burro mesmo. É. Tem outra coisa que eu falo, mas agora eu não tô lembrando. Na hora que eu lembrar, eu conto pra vocês. Que eu uso também, assim, de expressão, né? É uma coisa engraçada. Na hora que eu lembrar, eu falo. Número 7, então. Quando a narradora, personagem, percebeu seu engano para desfazê-lo, ela foi atrás do Senhor, que estava mais distante do que ela imaginava ser possível, pelo tempo que ele havia partido. Por que isso aconteceu? Ela quer saber por que o Senhor saiu andando mais rápido do que ela imaginava? É, por que que ela ficou preocupada foi atrás dele? E daí ele... E ele já estava mais longe ainda do destino dele, né? Sim. Vou colocar lá, tá? É, você não entende, não. O Senhor estava mais distante, distante, porque estava atrasado e preocupado em chegar ao local no horário. Por isso, andou mais rápido que o comum, tá? Então, como ele estava com pressa, aí ele andou rápido. por isso que ele estava mais longe do que ela imaginava, ok? Copiem aí, enquanto eu vou escutar aqui uma pergunta. Ok. Ok. E aí, E aí E aí Ok, pessoal. Terminaram? Rainha e Leana ali estão junto com a Profe. Olha só. Emily também, né? A questão número 8. Olha só, tem dois minutos de aula, né? Vou explicar essas daqui pra vocês e daí a gente tem que encerrar, né? Vocês vão responder lá pra Profe. A 8, a 9, a 10 e a 11, tá? A 8 diz assim. Que mudança houve na fisionomia do Senhor quando foi desfeito o mal-entendido? E por quê, tá? Então, lá no texto fala como é que ele ficou, tá? O rosto dele, a expressão dele, tá? Responda de acordo com o texto. A número 9. Que tipo de linguagem foi empregada no texto, tá? Ele usou linguagem formal, informal, linguagem literária, tá? Que linguagem foi usada lá? Ó, gente, essas perguntas aí é muito bom vocês treinarem, responder sozinhos, porque na prova de vocês tem perguntas parecidas, tá bom? Número 10. O texto retrata uma situação do cotidiano, despertando-nos emoções e fazendo-nos refletir sobre uma temática social. Que emoções a leitura do texto lhe proporcionou, tá? O que ele tá fazendo a gente pensar aí, né? A respeito do quê? Que problema tem na sociedade que o texto faz a gente pensar? Número 11. Leia o título do texto e responda aos itens. Por que o texto é uma crônica, tá? Nós já estudamos isso, sobre crônica. Vocês podem pesquisar na internet e responder. O que você sabe sobre esse gênero textual? Por que tem o nome de crônica do dia do trabalhador? Existe um viés político na crônica? Como é possível perceber isso, tá? Então, vocês reflitam sobre essas três perguntas. Responda no caderno, porque aí não tem espaço, tá? E daí, na aula que vem, a gente vai conversar. Vocês vão colocar o que vocês responderam pra gente verificar como é que tá o grau de interpretação de vocês. Ok, meus amores? Tem um filme aí, ó. Show de bola pra assistir. Faça uma bacia de pipoca de tarde. E vão assistir o filme aí em família, tá? Procura. A procura da felicidade. É um filme que fala sobre esse tema. Já assistiu, Wellington? Legal. Muito bem. Mas não é... Não dá o feedback pro povo. Deixa todo mundo assistir, tá? A Divni também é massa, né? Que legal, Divni. Bacana. E daí, na aula que vem, né? Nossa próxima aula, a gente vai fazer uma revisão ali da concordância verbal, tá? Vamos falar sobre outras coisas. Gente, vocês viram como a nossa aula passa rápido? É porque ela é muito boa, né? Eu acho que é porque ela é muito boa. Porque passou assim, ó. Um insight, né? É, num clique. Pessoal, beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Tá bem? A gente se encontra... Todo mundo já assistiu o filme, Divni? Só a professora que não. Que legal. Então, tá. Bacana. A gente comenta na outra aula, tá? A gente se encontra, então, na próxima aula. Beleza? Beijinho pra todos. Fiquem com Deus.